A escola do SESI, gente, promove hoje o dia D de arrecadação para a campanha da Páscoa Solidária e as doações serão revertidas para a associação fazendo a diferença Autismo de Três Lagoas. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente. A Páscoa está chegando e aqui em Três Lagoas, professores e alunos da escola SESI estão fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e doces para esta data. Hoje eu vou estar conversando com a professora Ana Jara, ela é professora aqui do SESI e vai estar explicando um pouco mais pra gente de como vai estar funcionando esta campanha. Então, professora, muito obrigada por estar falando com a gente hoje. E hoje ela é o dia D da campanha, né? Queria saber como vai estar funcionando. Olá, nós juntamente com os professores funcionários aqui da escola, nosso gerente Messias, desenvolvemos o projeto Páscoa Solidária. Durante todo o mês de março foi desenvolvida uma mobilização com os nossos professores e alunos. E hoje, dia 3, é o drive-thru, um momento onde as pessoas da escola, os familiares e a comunidade podem estar vindo, trazendo o seu alimento e nós estamos recolhendo aqui na frente, na portaria e também na secretaria. E qual que é o papel dos alunos nessa arrecadação? Os alunos se mobilizaram de uma forma bastante proativa, onde eles desenvolveram ações como campeonatos interclasse para arrecadação de alimentos, competições de arrecadação de chocolate, correio elegante, tudo isso para contribuir ainda mais com a arrecadação. Para quem serão entregues esses alimentos? Os alimentos serão destinados ao AFAD, a associação Fazendo a Diferença do Autismo, aqui de Três Lagoas. A associação, ela faz assistência para as famílias de crianças autistas. Temos na associação cadastrados famílias em situação de vulnerabilidade. Como agora em abril nós temos o dia da conscientização do autismo, resolvendo nos casar as duas coisas. E o que vocês estão recebendo nessas arrecadações? Não é apenas chocolate, né? Não, estamos recebendo os itens da cesta básica, alimentos não perecíveis, arroz, feijão, biscoito, leite, macarrão, tudo o que puder doar para fazer a Páscoa dessas pessoas mais felizes. E apenas os alunos e os pais dos alunos podem estar participando dessa ação? Não, a nossa campanha é aberta a toda a comunidade. Quem sentir no coração e quiser fazer a sua doação, nós temos ponto de arrecadação aqui em nossa escola, no SESI, no SENAI, IEL e também no Interact. E só para reforçar, até quando eles podem estar vindo fazer a doação? Estaremos recebendo as doações até o dia 5 do 4, agora na quarta-feira, pois no dia 6 faremos a entrega à associação. Certinho, muito obrigada, Ana Jara, por estar explicando para a gente como vai estar funcionando. E é isso, então fica o convite para toda a população que quiser estar doando. Hoje é o dia D, mas como a professora ressaltou aqui, a campanha vai estar durando até o dia 5 de abril. Eu volto ao estúdio.